Olá, senhoras e senhores palmeirenses, tudo bem com vocês? Tudo bem? Vamos falar agora de um assunto muito legal, muito interessante, que eu sempre digo, a verdade sempre vem à tona. E o Fernando Prazzi fez questão aí, fez questão não, os caras estavam falando, fazendo uma resenha ali sobre a carreira dele, né, no podcast aí da Jovem Punk, acompilhado com o Van Petro, mas o Fernando Prazzi falou aí sobre a treta do Roger Guedes, aquele famoso trote, né, que todo mundo ficava falando, dando ele de coitadinho, né, depois que ele fez os dois gols do Palmeiras naquele derby, fizeram tipo um vídeo de superação, tá ligado? Como se ele tivesse superado pra caramba, enfim, e depois ganhou um título em cima do Palmeiras, mas de qualquer forma, o Prazzi falou aí sobre o que rolou na treta lá, né, e a verdade é que ele falou aí que o Roger Guedes tinha treinado entre os titulares e o Eduardo Batista tirou ele do time e ele ficou bravo e saiu no meio do treino, né, simplesmente abandonou o treino, super normal, né, nossa, pra um cara de 20 anos no Palmeiras, jogando no Palmeiras, enfim, vazou do treino e aí depois o Prazzi falou com ele, ele falou, porra, você não pode fazer isso, né, imagine se todos os reservas saírem, né, o cara coloca os 11 titulares e o restante os outros, sei lá, 19 vazam, e ele falou, é, mas eu não vou pedir desculpa e tal, enfim, aí o que aconteceu? Seus titulares simplesmente quiseram dar uma ironizada nele como se fosse um parabéns e fizeram aquele trote aí, a imprensa tava junta ali, né, até noticiaram como se fosse aniversário e não era, né, os caras realmente quiseram tirar uma onda com ele, dar os parabéns pra ele por uma atitude extremamente egoísta, né, o cara que acha que tem que ser titular, enfim, e vaza no meio do treino, a coisa, né, bem nem um pouco profissional, né, e o Prazzi falou, não, mas ele é um baita jogador e tudo mais, eu acho engraçado que o Vampeta fica o tempo todo ironizando, falou, é, Roger Guedes, Romário e tal, né, e o Vampeta falou uma parada que é verdade, né, ele tinha 20 anos ali, né, e teve essa atitude, aí foi, rodou, ganhou dinheiro pra caramba e voltou pior, né, geralmente o cara volta melhor, né, o cara volta mais velho, mais experiente, o cara voltou pior, e o Prazzi até fala que ele comentou nessa situação aí que ele não consegue treinar igual quando ele tá de reserva, né, então você imagina, se ele tem isso ainda, quando ele tá reserva e não consegue treinar direito, lá no Corinthians ele deve tá arrastando pra caramba, né, mas enfim, né, você pode clicar aí no vídeo e depois assistir, deixar ali nos comentários, é, é a verdade que a gente já sabia, né, pintaram ele como coitadinho, mas todo mundo sabia que ele tinha vacilado nessa daí, por falta de aviso não foi, o Prazzi falou aí, mas como o Prazzi falou, ele é um baita jogador e tudo mais, mas o lance é a cabeça, né, mano, não adianta, o futebol não é só ali dentro de campo, o cara precisa ter cabeça também, precisa ter uma gestão de grupo e tudo mais, e não é todo treinador, que é, por exemplo, como o Felipão, que tem paciência, que vai ali um por um cuidando, né, acho que até o Abel Ferreira tem isso, o Vitor Pereira me parece que não é muito desses caras não, e não vai ter muita paciência com ele, né, não tá tendo, né. Enfim, essa é a história aí, deixa seu comentário o que você acha de tudo isso, se inscreve no canal e não deixa de curtir, beleza? É nóis!